Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês Hoje, reviewzinho aí de tênis Da marca OUSA, esse modelo emergente Que eu peguei lá na Urban Sport Vários tênis disponíveis no site, você pode ir clicando na descrição Já conferindo e usando o nosso cupom LB10 pra ter 10% de desconto E hoje eu vou fazer o review desse modelinho aqui que dá hora Logo depois da vinheta, então partiu fazer essa missão Esse aqui é um modelinho emergente É um modelinho da OUSA, marca nacional E com muito conceito no skate, tem vários atletas Tem vários trabalhos sendo feitos aí Inclusive esse modelo aqui é de uma série de um vídeo Que é pares e ímpares, então mano É uma marca muito foda, a caixa da OUSA É uma parada muito doida, porque eles tem uma tecnologia De abrir metade da caixa e aí você consegue dobrar Tem até um elástico embaixo aqui Segura, pra poder voltar É muito doido, mano, essa tecnologia deles aqui Da caixa, então o tênis tá aqui Ele abre aqui e consegue ver de boa Modelinho monaipa, estilosinho Muito style, vem toda a etiquetinha certinha aqui De qualidade, todos os termos aqui Da hora, todas as palavras escritas Vem da hora, vou deixar aqui se vocês quiserem pausar E ver que está escrito aí, vocês podem ver A palmilha é uma palmilha que tem uma tecnologia Muito foda, deixa eu tirar daqui Porcar esse negócio aqui Aí ó, a palmilha é muito da hora É circular, circular light, mano Essa palmilha aqui ó Ela tem uns, deve ser quase, tem uns círculos aqui né Tem uma absorção legal na parte de trás A parte da frente é um pouquinho menor Mas também tem uma tecnologia aqui de respiração também Pra transpirar, uns furinhos Então da hora, muito da hora Tênis em cima, mano, é muito bonito né Esteticamente bonito, falando assim Tipo, ele não tem aqui a divisória Que eu não gosto muito de tênis com divisória Que acaba descosturando esse aqui Então ele interiço Isso dá uma durabilidade um pouco melhor Na hora de você dar manobra, da flip A parte aqui lateral é bem legal Tem uns detalhes escrito em mous Assim, tipo, muito legal A parte do negócio Como eu falei, isso aqui é a parte do filme Ó, pares e ímpares Aqui também tem essa parte Pares e ímpares Tem tipo uma borracha aqui Um, sei lá, um tecido diferenciado aqui Depois tem um couro com o logo E aqui é o camurça Onde tem um impacto da manobra né Onde vai dar aderência A língua é uma língua bem confortável Deixa eu tirar aqui o papel de dentro A língua ela é bem acolchoada Confortável, tem um detalhe Tem uns detalhes meio degradê aqui Muito louco Eu não sei se tênis é refletível à noite Deve ser, porque parece uma tinta refletiva Mas a OZ tá com essa parada Aqui dentro tem um papelzinho Também vem todas as informações da palmilha circular Todos os benefícios, tudo mais Quem quiser pausar, olhar e ampliar aí também Pode ver aí, tiver curiosidade Vamos pôr a palmilha aqui dentro Esse é o tamanho 38 É o tamanho que eu uso Tem vários tamanhos também no site Você pode estar adquirindo E usando o cupom LB10 Pra ter 10% em desconto Ele é um bonito Da hora A sola É a sola clássica da OZ, mano Tem tipo Aqui, tipo, wafer né Que a gente fala, parece um wafer Ela é um pouquinho macia, não é tão dura Então ela dá uma habilidade legal Pra você na hora de executar as manobras Tipo, acho que não tem necessidade De pôr no microondas A não ser que o tênis esteja muito apertado Aí você pôr no microondas E dá aquela laciada E calçada no pé Então, naipe Vamos tirar aqui o outro par aqui, né Pra completar o par Tirar as coisas aqui dentro Esse aqui vai ver que é a palmilha aqui dentro Então não preciso pôr Tá o papelzinho aqui da também de dentro Ó, tudo certinho Tudo legalzinho Bonito Cara, tem um detalhe aqui Muito legal também da OZ aqui Ó, escrito OZ no cantinho Muito legal Pra quem não tá ligado Esse símbolo aqui, ó É como se fosse um L, tá ligado Da latex Que é um conceito do Rafael Narciso Quando criou a marca Ele tinha a marca antigamente Chamava latex É uma marca de muito conceito Na época de skate Você que tá assistindo o canal agora De repente nem conhece Mas se você é das antigas E conhece, comenta Se você lembra da marca latex Tem um conceito muito foda No skate E eles mantevem esse L da latex É como se fosse um L Por isso tem esse corte É muito doido, tá ligado Se eu achar a arte Quando eles fazem assim Faz o corte Eu mostro pra vocês aqui na edição Mas muito legal Tem uma costura aqui diferenciada também Que é o símbolo da osso Também eu acho aqui É costurado Bem diferente E bom Vamos pôr ele na lixa agora Vamos ver como vai ser ele No desempenho Manobrando Então partiu Colocar no pé Pra ver como fica E vamos manobrar com ele agora Bom, vamos calçar ele no pé aqui Tinha um locaizinho Eu tenho uma dificuldade Rapaziada Com osso Quando eu pego Um tamanho de T8 Ele é laceiro no pé E fica parecendo um T9 Então a forma do T8 Ele é um pouquinho maior Tá vendo A forma do osso Ele é um pouco maior De que um T6 normal Então eu tenho essa dificuldade De sempre estar andando Com o tênis da Ouse E com 38 E depois ele fica parecendo 39 E me incomoda um pouco Eu aconselho que vocês já peguem Um número menor Se você for usar a palmilha do Ouse mesmo Porque daí ele depois ele lacei E fica perfeito Pode ser que esse tênis me incomode Futuramente Porque tá um pouquinho largo Então essa é a minha primeira impressão Eu já tô alçando No tênis eu percebi Que ficou uma folguinha aqui Não tá bem justo Mas pode ser que de repente Eu como uso a palmilha footprint Pode ser que depois fique bom Mas vamos testar com a palmilha do Ouse mesmo Que o Tweetor É fazer o review do tênis Então vamos ver se vai dar tudo certo Ao sair daqui Tá bem travadinho no pé Bem gostosinho Porém ficou larguinho aqui Tem que ser um 37 Mas é muito difícil achar o Ouse 37 Esse que é o problema Sempre tem de 38 pra cima E já é mó difícil achar 38 também Então sempre ter pé pequeno É complicado por causa disso Infelizmente eu faço 38 Mas vamos lá Vamos alçar esse aqui O pé esquerdo agora Lembrando dessa dica né mano Pode ser que seu pé seja diferente do meu também Vai de cada pé Então é importante vocês testarem Lembrando se você comprar um tênis Alguma coisa numa loja online Você pode estar comprando o tênis E se não ficar legal pra você o tênis Você pode devolver Por tanto que você não tenha danificado Ou sujado Ou nada do tipo Você pode fazer a devolução Fazer a troca né É do consumidor Você pode fazer isso Ó o pé esquerdo meu Um pouquinho mais inchado Ele já ficou mais travadinho Porém ficou uma folguinha aqui na frente também Que eu acho que vai me incomodar Mas nada que não dê pra Netskate Ó Ficou bem legal no pé Ele é bem molinho na frente Isso ajuda pra acostumar logo a recrima Pra dar as manobras Quando ele vai ser mais simples E agora Vamos manobrar né Vamos dar umas manobras aí Pra skatear E lembrando que se você quiser comprar aí Esse modelo Você pode estar comprando lá no site da Urban Sport E usando nosso cupom LB10 Pra ter 10 preentes contos O link tá na descrição E agora a gente tá aqui no Sevilla A gente vai manobrar Dar umas manobrinhas básicas Solo, borda, manual também E corrimão Então partiu Vamos manobrar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Bom, rapaziada, alaceei um pouco o Gucci dando manobras de manual, corrimão, borda. Tá muito sol. Sempre vem nesse horário filmar porque é o horário que a pista vazia e dá pra filmar. E, mano, cansado. Mas, por enquanto, o teminho aqui, ó, tá respondendo super bem. Teve um leve desgaste aqui, ó, de dar o óleo e as manobras aqui de borda. E agora a gente vai começar a mandar as manobras de flip. Flip, suit flip, o óleo flip. Pra ter o desgaste lateral ali pra gente mostrar pra vocês como que comporta na primeira ascensão. Então, partiu, manobrar aí. Manobrinha só, vamos lá. Bom, rapaziada, tô bem cansado. Demorei pra acertar essa nova sola aqui. Algumas foram rápidas, outras demoraram. A dificuldade. Eu preciso testar a absorção também desse impacto. Eu não sou um mundo de pular gap. Só vou dar um olho na escada ali e vou dar um crunch nessa na borda ali que tem um impacto na hora de sair, tá ligado? Então, dá pra sentir um pouco do impacto. E já volto pra finalizar esse vídeo no review do tênis da ossa emergente. Bom, rapaziada, esse aí foi o review pra vocês do Tênis Ops Emergente. Cara, as primeiras impressões que eu tive foi de colocar no pé e já conseguir andar com ele. Não tive dificuldade, tipo assim, de dor no pé. A princípio apertou um pouquinho aqui do lado assim, ó. E me incomodou, mas foi coisa assim de dar algumas manobrinhas e já sentou legal no pé. O desgaste dele aqui, ó, de dar umas manobras de olho, ó. Gasta o normal. Talvez com mais manobras vai estourar o cadastro. Então o cadastro do pé aqui estoura. Eu aconselho você passar Super Bonder aqui pra durar um pouquinho mais. Faz uma camadinha de Super Bonder. Aí o cadastro não estoura. Com cuidado pra não colar e dar problema lá de soltar o tênis. Manobra de flip, eu dei algumas manobras só. Foram poucas manobras de flip, mas teve um desgaste aqui, ó. Já saiu bem o letrado aqui do Wows, ó. Deu um desgaste legalzinho. Esse teste de gaste lateral, vocês vão ver no decorrer do canal que eu vou estar manobrando. Vocês vão ver depois, eu mostro como ficou o tênis. Vocês vão acabar vendo no vídeo mesmo. A sola, eu achei uma sola de boa. Tranquilo, ó. Teve desgaste também de frear, ó. Ela é uma sola um pouquinho molinha, né? Ela é uma sola tão dura. Então teve um desgaste assim, ó, de sair essas rebarbinhas. De boa. Cara, é um tênis que encaixa no pé. Não incomoda na parte de pegar o canhar. Tem muito tênis que pega aqui e machuca. Esse aqui não machucou. Tá tranquilo. Achei de boa. Gostei dele pelo conforto. Absorção também. Não sou muito de andar em gap. Vocês viram, eu só dei o crush ali na borda, pincando ali. Um olhinho. Não senti nenhuma dor no pé. Bem de boa. O lado de switch aqui também gastou bem pouco. Tem algumas manadas de switch, como vocês viram, ó. Gastou bem pouco. O desgaste foi igual o outro lado. Aqui também gastou um pouco. Então também aconselho passar sempre os dois lados um pouquinho de super bondo pra proteger. Essa parte aqui do cabidal aqui, ó. Sepraça. Dura bastante. Cara, o fato de não ter a costura aqui do lateral também ajuda bastante a não soltar e não incomoda. Quando o tênis é descosturado assim, tem uma repartição aqui, eu sinto que o tênis solta e fica solto no pé. Por lá, cara, eu tive esse problema, que é o tênis que eu tava dando anteriormente. Ele solta e fica um pouquinho solto e me incomoda. A pãobeira esse tênis, não tenho nem o que falar, mano. Gostei dela. Não tem o que tirar e nem pôr. Eu quero ver com o decorrer do rolê se ele vai alacear e vai ficar ruim no pé, se vai ficar bobo. Aquele que não, mas ficou um pouquinho largo, como eu falei no começo do vídeo, mas não incomodou na hora de dar as manobras. Então, perfeito. Vou continuando andando com ele. Assim que eu trocar ele e me sentir incomodado, eu vou falar num vídeo pra vocês. Eu vou falar, ah, alaceou e não consegui andar. Mas, por enquanto, o tênis tá perfeito. Vale a pena. É uma marca nacional que tá investindo no mercado há muitos anos. Tem um baita conceito. Tem uma equipe que investe em atletas, em eventos. Então, você comprando da OZO, você vai estar ajudando o skate, vai estar contribuindo com a cena do skate, porque eles contribuem com o skate, patrocinam atletas e tudo mais. Se você quiser comprar esse tênis, link na descrição do site da Urban Sport. Você tem 10% de desconto usando o nosso cupom LP10. Então, compra lá, dá aquela fortalecida, ajuda o canal. Você usando o cupom, você fortalece o canal, porque a gente tem um retorno através do cupom. E assim, consegue fortalecer e manter o corre. Aproveitar pra não desabafar pra vocês. Muita gente falou, ah, os vídeos tão ficando chatos, não sei o que lá, tal, tal, tal. Mano, eu tô tentando me virar o máximo que eu posso com a minha mãe, minha mãe me gravando, tentando manobrar, rolando com o pessoal da Skating Nation. É o que eu consigo fazer. Eu não consigo trazer pessoas que trabalham comigo, porque eu não tenho como pagar o custo de a pessoa trabalhar pra mim. Infelizmente, ninguém hoje quer contribuir, somar com o canal. E, infelizmente, o lucro eu não tenho nem pra mim aqui no canal direito. Então, tô batalhando pra continuar vivendo esse sonho. Então, se o conteúdo tiver um pouquinho ruim ou um pouco geotivo, espero que vocês entendam. Acompanhem minha caminhada, porque, mano, corre sozinha, é cada vez mais difícil. Minha mãe tá me ajudando, graças a Deus. Se não fosse ela, nada ia acontecendo. Então, esse vídeo aqui, ó, solzão de meio-dia, a gente tá gravando. Pra ter conteúdo pra vocês, me entregar uma parada legal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu like ajuda demais. E se você não é assistindo o canal aqui ainda, se inscreva no canal e ativa as notificações. Então, a gente tem vídeo segunda, quarta e sexta e sábado tem gameplay também, às vezes. Então, fique ligado, ativa as notificações. Fora os shorts que eu posto também nos dias de terça, quinta e domingo também. Tem vídeos shorts aí pra ela movimentar no canal. Então, é nóis. Muito obrigado, Urban Sport, por fortalecer com o tênis. Vou manobrar bastante. Amanhã vai ter um evento aqui no seu vida. Logo, logo tá no canal também o vídeo do evento. Então, vocês vão ver. Eu vou estar manobrando com os tênis também. Então, é isso. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Trabalhada, muita gente também perguntou pra mim sobre as camisetas da Shopee. Elas são boas pra skate, elas duram. As outras que eu peguei, sem ser essa aqui, elas encolheram, ficaram ruins. Lavou, encolheu, ficou com o corte ruim. Eu uso só pra treinar na academia, mesmo assim. É bem ruim a malha, não aconselho vocês a comprarem. Essa aqui foi a que ficou melhorzinha no corpo, porém, o tecido é muito ruim. Ela já amarelou aqui, ó. A segunda vez que eu uso, usei ela em Porto Alegre. A segunda vez hoje, ela amarelou. Amarelou por conta do protetor, também ficou tudo amarelo. Não é um tecido muito bom, ela é stick, não é legal. Então, eu não aconselho vocês a comprarem nada falsificado. Compre o original se tiver na Shopee, que lá é um marketplace. Tem empresas que vendem o original e vendem o falsificado. Então, tome cuidado pra não comprar nada falsificado. Comprem o original. Então, agora sim, eu tô indo embora. Só foi um conselho aí, dando a de quem pediu informação sobre as camisetas. E é nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto.